Na live soft open dessa terça-feira com Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi e a minha participação, nós falamos a respeito de Ângelo Flamengo e Santos, trouxemos informações apuradas em Santos com o colega Felipe Camargo, de olho no peixe e também apuração minha do meu lado rubro negro, tentando juntar as peças aí para saber a quantas anda a situação desse jogador que pode jogar pelo Flamengo, mas antes de reproduzir aqui o trecho da live soft open, que você sabe, acontece toda semana, uma semana no meu canal, uma semana no canal Arnaldo Tironi, dessa vez foi aqui no youtube.com.br Mauro César e eu vou trazer aqui um trechinho da live, trecho esse no qual falamos sobre essa situação do Ângelo, mas antes disso eu quero destacar para você que esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, que é o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, do OneFootball você pode assistir os lances e os gols dos jogos da Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, isso mesmo, à medida que os gols vão acontecendo você acessa o aplicativo, você acompanha as imagens, você vê os lances, você vê os gols, você pode comprar pay per view de campeonatos estaduais, você pode assistir o campeonato alemão, a Bundesliga com imagem ao vivo e de graça, entre outros campeonatos internacionais, tem vídeos, entrevistas, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, tudo isso é de graça no OneFootball, faça o download do aplicativo, quando você baixa o aplicativo OneFootball você apoia o nosso canal, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com.com.br Vamos aqui ao trecho da LiveSoftOpen, quando falamos, eu, Arnaldo e Tironi a respeito de Ângelo, Flamengo e Santos, confirma. Ô Mauro, o Dudu Campos fala, eu quero dormir, amanhã tem trabalho, estou esperando a notícia do Mauro sobre o Flamengo, Arnaldo, Mauro, por favor. Bem, vamos lá, primeiro, atualizando a questão do Ângelo, né, as informações que chegou de Santos, são de que o Santos teria aceitado 12 milhões de euros, um abraço para o Felipe Camargo, de Olho no Peixe, sigam, né? Grande Felipe Camargo, grande Felipe Camargo. Canal no YouTube, programa diário lá, falando do Santos, né? Então seriam uns 12 milhões de euros que o Flamengo ofereceu, mas o Santos aceita cedendo 50% dos direitos, tá? Porque o que acontece, hoje um percentual de 30% está com a família, 70% do Santos, o Santos quer ficar com 20%, 30% da família e 50% do Flamengo, essa é a ideia do Santos. Ainda não foi dada essa resposta ao Flamengo, eu falei com a pessoa do Flamengo aqui um pouco antes de começar a nossa live, até invadiu um pouquinho, entrei um pouco atrasado porque eu estava apurando justamente essa informação, e então o Santos aceitaria, segundo o Corações do Felipe, 12 milhões de euros por 50%, a família ficaria com os 30% e o Santos com 20%. O Flamengo não deve aceitar esse percentual, o Flamengo quer pelo menos 70% e 80%, e aí vai ter que ter uma negociação. Se for o Flamengo ficar com 50%, ele vai querer pagar 12%, vai querer pagar menos, né? Isso aí é certo. Então, isso não vai se resolver rapidamente, a tendência é ter uma longa negociação, pode existir uma situação que é comum nesses casos, o clube muitas vezes faz isso, não sei se o Santos vai fazer, que é chegar para o jogador, no caso a família, que ele tem parte do Flamengo, tudo bem, eu negocio, você quer ir embora, eu negocio, mas eu quero ficar com os X%, você vai abrir mão do parte do clube que pertence, não sei se isso vai acontecer. Houve também um rumor de que o jogador queria ir para a Europa, não queria ir para o Flamengo, não é essa a informação que eu tenho do Flamengo, é de que, inclusive, já teria algo bem encaminhado, no sentido de poder acertar com ele desde que o Santos não libere, né? Claro que ninguém do Flamengo fala assim, ah, já conversamos com o jogador, mas é evidente que o agente já deve ter feito ali o seu primeiro contato e tal, para a coisa já ficar mais ou menos encaminhada, não adianta tentar contratar se o cara não quiser ir, né? E o Barcelona tem prioridade, mas o Barcelona dificilmente vai oferecer alguma quantia, embora para um time europeu não seja muito, hoje para o Barcelona, qualquer dinheiro, dinheiro, porque o time está endividado, fez vários investimentos, não conseguiu avançar na Liga dos Campeões, caiu na Europa League, está liderando, na verdade, o campeonato espanhol, mas isso não vai cobrir os buracos financeiros que tem o Barcelona, então é muito pouco provável que o Barcelona fale, ah, não, eu vou exercer o meu direito, vou pagar X milhões de euros para ficar com o jogador. O Flamengo, nessa proposta, o Flamengo daria de cara uma parcela maior e depois parcelaria o restante. Eu calculo que deve ser coisa de 7, 8 milhões, o Flamengo pagaria de imediato para parcelar o restante, até uma coisa que eu apurei foi que o Flamengo tem a noção de que o Sancho precisa de um dinheiro logo, então não dá para fazer aquela negociação, que é muito comum com o clube de fora, que você contrata o jogador por 15 milhões, você paga, sei lá, 5, 5, 5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, sabe, a cada semestre, até totalizar lá o valor de 15, só para chutar um exemplo, então ainda é uma negociação um pouco demorada, deve ser uma negociação um pouco demorada e acho muito pouco provável que o Flamengo aceite só 50%, ele quer ter mais, ele quer ter um percentual maior, por quê? A ideia do clube é ter um jogador, obter retorno técnico por ele, tem só 18 anos e ele tendo sucesso. Então o Flamengo, o Flamengo entende que pela fase dos clubes, ele no Flamengo vai ter mais projeção, vai ter mais chances de se destacar e aí ele pode ir para a Europa, ficamos com 20, 21, vai estar novo ainda e aí pode dar um grande lucro financeiro também para o Flamengo e evidentemente para o Santos, para quem tiver aí um percentual. E o Uribe, o volante colombiano do Porto, o Flamengo de fato quer contratar, mas aí a contratação para a janela europeia de meio de ano, quando terminar a temporada na Europa ele joga no Porto, ele participou só de dois jogos do Campeonato Português desse ano, por exemplo, porque ele não participou. Então é titular do time, joga com frequência, mas não deve renovar com o clube português, o Flamengo vai tentar trazer esse jogador para o meio do ano, é um volante que faz 32 anos ainda em março, mas aí seria sem pagamento de multa recisória, seria uma contratação nos moldes de outras que foram feitas, como Vidal, Davi Luiz, por exemplo. Mas acho que ainda vai se arrastar essa novelinha aí do Ângelo por algum tempo, não creio que seja muito rápido não. Muito bem, está aí, informações completas sobre essa negociação Ângelo-Flamengo. De qualquer forma, como disse o Tironi, é uma situação de quebra de paradigma, né? É o Flamengo conseguir contratar um jogador que a prioridade é do Barcelona, né? Pois é, é um negócio... É interessante, né? Muito bem, você vê aí que a tendência é que essa novela se arrasta um pouquinho, questão de percentual, grana, então você mexe no percentual, mexe no dinheiro, o Flamengo não está disposto, pelo que apurei, a pagar essa quantia de 12 milhões de euros por apenas 50%, 70%, 80% eu acho que sim, mas 50% não creio, então tem que haver uma concessão aí de um lado ou de outro, cada um ceder um pouquinho para chegar a um acordo e vejamos o que vai acontecer. Marinho, atacante que foi do Santos e é do Flamengo, interessa ao Bahia, a proposta foi feita já há dois, três dias, o Flamengo deve abrir negociações com o clube baiano para quem sabe ceder para a SAF do Bahia, agora a SAF, o atacante marinho que sempre foi reserva no Flamengo, nunca se firmou como titular, embora o pessoal goste muito dele lá no CT do Ninho Durubu e tal, é um cara muito popular no CT, não só com um grupo de jogadores, mas com os funcionários, todo mundo fala muito bem do Marinho, mas tecnicamente de certa forma não correspondeu e a ver no interesse do Bahia, a tendência é que ele se transvira até em contrato só até o final desse ano de 2023. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, faço o download do aplicativo, eu já falei para você, você sabe, você vai ver o Campeonato Alemão, você vê lances da Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana e muito mais no OneFootball, é de graça, o conteúdo é gratuito, então faço o download do OneFootball, link na descrição do vídeo. Teremos lives, atenção, nessa quarta-feira é 7h30 da noite, live pré-Flaflu, terminou o jogo, live pós-Flaflu. Quinta-feira, 7h30, Vasco Bangu, jogo que define aí a colocação dos times nessa fase de classificação do Campeonato Carioca, a classificação provável do Vasco e aí você vai saber quais são os confrontos. E vamos debater aqui, por volta aí de 9h35, 9h40, logo após o apito final de Vasco e Bangu, essa semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro, com a participação de membros do canal. É aquela participação mais curta, mais rápida, um bate-bola, um bate-papo rápido, mas você pode acessar a comunidade do canal, se você é membro do youtube.com.br. Mauro César, para participar dessa live após Vasco e Bangu, quinta-feira, por volta de 9h35, 9h40 da noite, após o apito final da partida entre essas duas equipes. E lógico, você sabe que aqui embaixo você encontra os links para o nosso canal de cortes, que é o melhor das nossas lives, você encontra o link para o nosso clube de membros, que eu já citei, você pode ser membro do canal e apoiar o nosso trabalho e participar mais ativamente das nossas atividades aqui no youtube.com.br. Mauro César, você tem o link para o uso 360, com canecas, camisetas, produtos do canal da Live Soft Open, são bem legais, camisas de futebol, rock and roll, bem bacana, vale a pena, tem o cupom Mauro que dá um desconto para você. também o nosso blog no Allsport, onde todos os dias escrevemos sobre futebol e o curso online de jornalismo esportivo, onde compartilhamos algumas experiências acumuladas em quase quatro décadas de profissão. E é isso, valeu e salvação. E é isso, valeu e salvação. E é isso, valeu e salvação.